O livro falando com os mortos as irmãs americanos e o surgimento do espiritismo por Bárbara Eisenberg formado sob muitas influências diferentes o espiritualismo moderno como movimento popular começou com as batidas de Hades Vale desafiando os teólogos judaico-cristãos que argumentavam que as supostas visitações de espíritos eram manifestações demoníacas ou ilusões os norte-americanos em fim do século XIX lotavam as sessões espiritualistas em busca de sabedoria e de consolo no que acreditava ser uma evidência tangível da imortalidade muitos dos que partilhavam esse pensamento eram homens e mulheres que lutavam para conciliar a religião e ciência O livro falando com os mortos as irmãs americanas e o surgimento do espiritismo por Bárbara Eisenberg curte, comenta e compartilha Livro falando a terra pelo médium franciscante Xavier No campo da vida os escritores guardam alguma semelhança com as árvores não raro defrontamos com tronco vigorosos e eretos que agradam a visão pelo conjunto não oferecendo porém qualquer vantagem ao viajou ora são altos maus mas não possuem ramarinha agasalhante ora se mostram belas todavia não alimentam ora exibem flores de vários coloridos que no entanto não frutificam são os artistas que escrevem para si mesmos perdidos nos solilóquios transcendentes nas interpretações pessoais inacessíveis ao interesse comum livro falando a terra pelo médium franciscante Xavier por espíritos diversos excelente livro curte, comenta e compartilha livro família pelo médium franciscante Xavier por espíritos diversos um livro sobre a família terrestre anotando todas as complexidades que lhe ditam a formação teria um tamanho de enorme compêndio incompatível com as finalidades de nossa tarefa de esclarecimento e reconforto com respeito aos apresos deixamos os estudos pormenorizados em torno do assunto aos pesquisadores da ciência psicológica no plano físico uma vez que para responder aos companheiros que nos indagam quanto ao reino doméstico apenas respingamos algumas situações tópicas relativamente a família do ponto de vista da encarnação ou mais propriamente da lei de causa e efeito em vista disso amigo leitor entregamos a tua consideração as anotações e as comunicações simples deste livro a fim de refletirmos juntos sobre responsabilidades e compromissos livro família pelo médium franciscante Xavier por espíritos diversos curte, comenta e compartilha livro fácil viajar a outros planetas pelo místico indiano prabupada podemos tentar ir a qualquer planeta que desejamos porém isto só é possível através de mudanças psicológicas ou de poderes iógicos a mente é o núcleo do corpo material mediante a execução de bat yoga bhakti yoga podemos treinar a mente a transferência da matéria para a forma espiritual do supremo e facilmente alcançar o reino de Deus no céu antimaterial quanto a isso não há dúvida prabupada é reconhecido por acadêmicos e líderes espirituais como mestre mais importante da cultura e filosofia indiana do mundo atual livro fácil viajar a outros planetas sua divina graça prabupada excelente livro já leu? sobre como soltar a mente para viajar a outros mundos tem dificuldade então Obrigado.